Final de semana considerado tranquilo aqui na seccional de polícia da Folha 30 de Nova Marabá, sendo três apresentações em flagrante, duas que veio lá da DEAN, segundo as informações por violência doméstica. As duas pessoas foram apresentadas lá na DEAN, conduzidas para a seccional de polícia da Folha 30 de Nova Marabá, onde já está à disposição da justiça. Outra situação, o motorista estava dirigindo o seu veículo embriagado aqui na BR-222 fazendo a zig-zag e com isso ele foi conduzido também até a seccional de polícia da Folha 30 de Nova Marabá. Quem tem as informações é o delegado Vinícius Cardoso. Pode rodar. Em relação ao plantão policial de final de semana, podemos dizer que foi um plantão relativamente tranquilo. Três pessoas foram autuadas em flagrante aqui em Marabá, duas delas por violência doméstica, situações em que agressores ameaçaram suas companheiras e foram capturadas em flagrante pela polícia militar e uma terceira situação, que o indivíduo estava conduzindo um veículo fazendo zig-zag na BR-222, às proximidades do bairro Guaraguaia, e foi abordado também por policiais militares. Ele apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, se recusou a se submeter ao teste do etilômetro, mas em razão da embriaguez evidente ele foi autuado em flagrante. recolheu fiança e responderá ao crime em liberdade. Está aí então essas três situações registradas no final de semana, considerado aí tranquilo aqui na cidade de Marabá. Todas as três pessoas aí já estão à disposição da justiça. De Marabá, Santana Gomes. E aí